E o STV 2ª edição desta quinta-feira termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. STV 2ª edição, oferecimento CDB Banestes. Rendimento e segurança para você. Com o CDB Banestes, seus bons momentos rendem mais. Um bloquinho ajuda muita gente. Como é bom estar com quem gostamos e demonstrar esse sentimento. Com os bloquinhos do Notícia Agora, você vai poder manifestar todo o seu carinho. A cada bloquinho que receber, presenteie quem você gosta e faça valer essa corrente. Além disso, você estará ajudando duas instituições beneficentes da grande vitória. Para ganhar, é só juntar os senos que saem diariamente no Notícia Agora e trocar numa banca autorizada. Notícia Agora, o jornal da nossa gente. Só existe um pensamento na cabeça de Maísa. Se vingar de Jade a qualquer custo. Dizem que os castigos são bem severos para a mulher que trai marido, não é verdade? Sem chibatadas. Nossa! Dizem que os homens também sofrem as chibatadas juntos. Eles são castigados juntos, o casal, não é verdade, Jade? Nesta quinta, depois do Jornal Nacional. Vai dar certo vocês duas juntas aqui. O clone. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, As Filhas da Mãe. As Filhas da Mãe. Oferecimento Sadia. O S que dá um sabor. Caracoles. Rosava rocha.